A Rocha Paixão Agora, hoje ele vai ficar No momento da vida feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Mas se em casa se rumo e você é uma opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Disse a minha de tudo, se vira culpa não é minha No seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Usa as malas lá fora e ainda saí chorando Essa competição por amor, se você viu pra me machucar Tá na tua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, e aí, e aí, e aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Áudio sete gravações, gravando tudo ao vivo, hein? No seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Usa as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor, se você viu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, e aí, e aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Carinha Araújo e banda 17 por 8 Contatos para o show 758368-1164 759155-3881 Arrocha a paixão Áudio sete gravações, gravando tudo ao vivo, hein? Carinha Araújo e banda 17 por 8 São polícia que separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto O som do carro muda Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Arrocha a paixão Seu polícia que separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro muda O som do carro muda Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro muda Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Arrocha a paixão Carinha Araújo E banda 17 por 8 Contatos para o show 758368 1164 759155 3881 Arrocha a paixão Lembra daquele garoto Que sentou por teu lado Te ofereceu Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado num cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo 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 Arrocha a paixão Lembra daquele garoto Que sentou Que sentou do teu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Escrevia Escrevia Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado num cartão Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo 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 Ouvi você falar de tus amores Eu vi o mundo então perder as cores Quanto tempo esperei A frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo Carinha Araújo e Banda 17 por 8 Banda 17 por 8 Carinha Araújo, a rocha, a paixão Mais uma vez ele te feriu E é a última vez que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar Teu coração, não tenhas medo Denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar, pra te amar E onde ele bateu, vou te beijar Eu só quero curar Tuas feridas Não tenhas medo Eu sou seu anjo, seu defensor Te amo E enquanto eu tiver vida Eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Eu sou seu anjo, seu defensor Te amo E enquanto eu tiver vida Eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar, pra te amar E onde ele bateu, vou te beijar Eu só quero curar, tuas feridas Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Porque eu sou seu anjo, seu defensor Te amo E enquanto eu tiver vida Eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Eu sou seu anjo, seu defensor Te amo E enquanto eu tiver vida Eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Bonito Que bonito Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o teu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu, céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui um cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui um cinquenta reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu, céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui um cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui um cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui um cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui um cinquenta reais Carinha Araújo e banda dezessete por oito A rocha, a paixão As vezes acho que devia te dizer mais vezes E te amo que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite eu venho morar aqui Aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar As vezes acho que devia te dizer mais vezes E te amo que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra fim Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa rimar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu O amor da sua vida sou eu, sou eu, sou eu Tudo que eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Já faz um mês que eu, sou eu, sou eu, sou eu Aparentemente Aparentemente tudo igual Eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, sou eu Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo a tua metade O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a tua metade Carinha Araújo e banda 17 por 8 Arrocha a paixão Eu vou te falar na음�ual de saudade I vou te falar nação Com sessão E aí 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 Esse tom de voz eu reconheço Uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu E sei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviada Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer A rocha A paixão E é Que na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos amantes No fundo sempre fomos amantes E a Esse tom de rosa eu reconheço Uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar E eu Nem sei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviada Tanto amor guardado Tanto tempo Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bom Carinha Araújo e banda 17 por 8 É o fim daquele medo bom Mostra a paixão Voltados para o show 758368 1164 759155 3881 Eu vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar uma foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Arrocha a paixão Amor covarde Amor covarde A sua cara nem arde quando vem Essa história de nós dois Falar a verdade Me tirar da perna curta Cendo tarde Outro vai saber depois Quem vive chorando Quem vive chorando é você Desesperada Carentemente Engano Enforando Um minuto de prazer Quem vive chorando é você De madrugada E eu tô na balada Na zoada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar uma foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar uma foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Carinha Araújo e banda 17x8 Arrocha a paixão Amor covarde A sua cara nem arde quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade Mentira tem perna curta cedo ou tarde Outro vai saber depois Quem vive chorando é você Desesperada Carente Me digando Implorando Um minuto de prazer Quem vive chorando é você De madrugada E eu Tô na balada Na zoada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar uma foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar uma foto que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Carine Araújo Carine Araújo 3881 Eu não Eu não Eu não consigo entender Não sei Não sei Não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sonhador Sem noite Sou ninguém Não sei Não sei Talvez Será que ainda pensa em mim Deixa acordar Sabe que eu não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei Hoje eu chorei Chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui E nada E nada E nada E nada se compara a ti Eu não Eu não Eu nunca amei ninguém assim E sem esse amor Não sou nada Sou ninguém Ah, eu não Eu não Eu nunca vou te esquecer Que fotos e lembranças Vou tentando viver Choro Toda vez que alguém pergunta Ou cometa de você Hoje eu chorei Eu chorei Olhei suas fotos e chorei 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 de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Chorei Olhei suas fotos e chorei 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 de saudade Sem você aqui E a vida vai E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Subtitulado por Jnkoil Jnkoil Obrigado.